Nós vamos começar a tribuna do povo de hoje falando sobre a apreensão de dois adolescentes, apreensão, dois adolescentes que mataram a golpes de faca um comerciante na zona sul aqui de Joinville, inclusive essas figuras são faccionadas, já desceram o degrau do submundo aqui do andar de baixo, já desceram, já estão no andar de baixo, né? O repórter Juan esteve hoje pela manhã na DIC de Joinville, conversou com o delegado que realizou as apreensões e... apreensões, né? E investigou o caso. Vamos ver ali. Olha, Nilson, nós estamos aqui na DIC de Joinville porque a Polícia Civil elucidou mais um crime ocorrido aqui na cidade. Por isso eu vou conversar agora com o doutor Murilo Batalha, responsável por essa investigação. Três adolescentes foram presos, né doutor? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Nós iniciamos as investigações para apurar um crime de latrocínio e tão logo iniciamos as diligências, verificamos que na verdade teria sido um ato infracional, pois teria sido praticado por três adolescentes. e as diligências lograram o êxito em identificar dois dos três adolescentes que cometeram esse crime bárbaro. É importante salientar que a vítima sofreu 14 golpes com facas e foi a óbito no local já, ela era proprietária de um bar. Então, logo nós identificamos a autoria desse ato infracional, representamos pela internação provisória e tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário de Joinville foram favoráveis ao pedido. Na data de ontem, nós logramos êxito em apreender os dois adolescentes que praticaram esse ato bárbaro e também foi apreendido um terceiro adolescente que portava duas armas de fogo aqui em Joinville. Os três adolescentes são faccionados e agora estão à disposição do Poder Judiciário. Um crime bárbaro que choca inclusive porque foram diversas facadas, diversos golpes desferidos contra esse senhor de idade e o que eles acabaram levando, o que eles subtraíram da vítima? Isso, um senhor de 61 anos de idade sofreu diversos golpes de facas, tentaram degolar o pescoço dele e infelizmente subtraíram cigarros do estabelecimento comercial da vítima. Então, são adolescentes que merecem realmente estar apreendidos, não possuem disposição para residir aqui com a gente em Joinville. São três adolescentes, como o doutor falou, os três faccionados, um deles até tem 15 anos de idade, bem jovem e participando de um crime bárbaro como esse. O que acontece com eles a partir de agora, doutor? Os três agora estão à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público. Quem vai decidir por quanto tempo eles ficarão internados agora vai ser o Poder Judiciário. Eles estavam de posse também de diversos materiais, inclusive armas de fogo, né? Isso, duas armas de fogo com numeração suprimida, muito provavelmente utilizado em assaltos, em homicídios aqui em Joinville e foram apreendidas ontem pela DIC. De acordo com a investigação, eles usaram uma bicicleta na fuga no dia desse crime? Isso mesmo. As imagens que nós captamos, foi possível identificar que os criminosos fugiram com a bicicleta do local. Obrigado pelas informações, doutor. Menos três, então, menos três adolescentes aí nas ruas. Os três já tinham passagem, inclusive, por tráfico de drogas e agora estão apreendidos à disposição da Justiça.